Nova gameplay, revelações de Far Cry 6, apresentação de Horizon Forbidden West no State of Play, data de lançamento e gameplay de Dying Light 2 são divulgadas. Eu sou Will e trago aqui as notícias do CG News de hoje. Dying Light 2 Stay Human será lançado em 7 de dezembro de 2021. A Techland lançou uma nova gameplay mostrando algumas mecânicas do jogo como combate e movimentação vertical com as manobras de parkour. No combate você tem vários níveis de customização do personagem e armas. Durante a sua jornada no mundo aberto de Daylight, você encontrará vários NPCs que poderão ser seus aliados ou inimigos. Cabe a você a escolha. Tudo isso acontecendo contra o relógio, porque você precisa correr para não se transformar em um zumbi. Para ver o trailer completo do jogo, acesse o link na descrição. O jogo estará disponível nas plataformas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e também para PC. Agora vamos falar de Far Cry 6 Player, que tem lançamento previsto para 7 de outubro de 2021. O que acho legal da franquia é que eles mudam pouca coisa de um jogo para o outro, mantendo a essência e mecânica do jogo. Nessa gameplay você joga com Dani Rojas, uma garota que está cansada de Yara. Uma ilha no meio do caribe que parou no tempo e que é governada por um ditador que afringe toda a população. Cansada de tudo isso, Dani decide ir embora, mas tudo muda completamente quando ela vivencia uma chacina sob o comando desse ditador chamado Anton Castillo. Daí em diante é Dani tentando quebrar o sistema, se transformando numa guerrilheira contra o sistema. Como o novo sistema de mochila e infinitas customizações de armas e veículos, você enfrentará um exército atrás de vingança e libertação. Você poderá enfrentar o exército entrando na cidade e os enfrentando frente a frente, ou ir furtivamente pela floresta matando cada inimigo na surdina. Os cenários são feitos com perfeição. Entre os destaques do jogo, agora você pode se locomover a cavalo e até um pet como aliado. Só que esse pet na realidade é um crocodilo. Vai tirar uma onda com a Dani? O jogo estará disponível para as plataformas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, S e PC. Se você quiser ver o vídeo completo do jogo, o link está na descrição. Falando agora de State of Play, player. Mano, o que falar dessa primeira gameplay de 14 minutos de Horizon Forbidden West? Mano, fiquei de queixo caído. O jogo foi apresentado rodando no Playstation 5, tá? Na gameplay, mostra a protagonista Aloy chegando após um ataque contra seus amigos. O local, aparentemente, é a costa oeste dos Estados Unidos, para quem não sabe, o jogo se passa mil anos à frente da nossa era. Procurando saber o que aconteceu, Aloy vai atrás de seu amigo para resgatá-lo. No local, se depara com algumas máquinas e uma tribo que consegue domesticá-las. Ela entra em um combate cinematográfico, mostrando novos movimentos, novas armas e todo um cenário incrível. Player sensacional. Agora, o que mais me chamou a atenção, player, foi como eles conseguiram chegar nesse nível já no primeiro ano de Playstation 5. Sem falar que o jogo é um jogo crogen, ou seja, ele vai sair também para Playstation 4. E quando temos trocas de geração de consoles, os primeiros jogos crogen sempre saem mais capados. Eles não conseguem extrair o máximo da nova geração. E o que a gente vê nessa gameplay de Horizon Forbidden West é, cara, de tirar o chapéu. A iluminação, densidade, vegetação, partículas, movimentação, o ambiente aquático, a vida marinha. Cara, inacreditável. É só saber também como ficará a versão de Playstation 4. Que, inclusive, talvez eu tenha que atualizar minha lista de 10 jogos com os melhores gráficos do Playstation 4. Diz aí o que você achou, player, dos jogos que lançaram. Para mim, o que mais me surpreendeu realmente foi o Horizon, tá? E aí, você ainda está na dúvida se vai comprar um Playstation 5 ou não? Eu acho que é só o começo, hein? Então, player, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Will. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e dê aquela contribuída para o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Fique com Deus, valeu e fui! Oh, não me engane. A corrente está forte aqui.